O tempo do espírito é uma coisa da alma e do racional é outro, é cronológico, tem medo do tempo e querer ir rápido, tem uma coisa que a sociedade tem, mas eu acho que tem a ver com a qualidade do tempo, a qualidade que você destina ao seu paciente, ao meu aluno, aos seus alunos, a qualidade do tempo é muito importante, não a quantidade, mas a qualidade daquele momento, a qualidade onde você está ali, presente e vivo, estar ou não estar vivo, Richard Barr, sei lá, ilusões, essas coisas, então a gente tem que pensar onde eu trabalho, o que baixa, o que equaliza o meu batimento é o mar, é o ritmo do mar, o que faz eu ter saúde é inspirar o ar que não está bloqueado, não está condicionado a um ar condicionado, é uma amplitude de coisas que vem em benefício, o meu tempo lá parece que não existe, é atemporal a minha ida, se você vai lá nos velhinhos lá na água, eles ficam duas horas na água, se eu falar que eles ficam cinco, eles ficam cinco, eles não querem sair porque é atemporal, então a qualidade de que você se entregue, né, vem nos meus braços, eu acredito em você, isso é fundamental para a longevidade e para a saúde, porque aí relaxa as células, aí se dá, aí se dá a cura, onde o relaxamento se vem por causa do amor, do tempo e a dedicação do amor entre humanos ou entre animais, e aí não adianta que a máquina não vai fazer.